Salve salve pessoal, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um game que acabou de lançar o Cube Factorium Do que se trata esse jogo? Esse jogo é um jogo, cara como que eu posso dizer velho? Cara, é melhor vocês assistirem o vídeo, deixarem o like, se inscrever no canal e vocês vão entender, certo? Então certo galera, bora jogar, vamos lá Um monte de tutoriais, tá, vamos no tutorial que aí eu já aproveito e, antes de aprender né, eu posso ir falando pra vocês também Ó, princípio mover a câmera, usar o zoom e mexer, eita, nossa que legal Olha, eu não tinha visto isso aqui não, caramba que legal Galera, bom, o jogo ele tem essa carinha assim ó, extremamente simpática, extremamente bonita, tá Lembra muito aquele jogo chamado Trove, lembra do Trove? Lembra muito o Trove e o Cube World também Eu simplesmente adoro, adoro de coração essa arte, esse estilo artístico de fazer esses cubos aqui ó Por isso que eu tô tanto no hype do Hytale galera, que o Hytale ele vai ter esses pixels Que na verdade é pixel, é pixel mesmo é Você entendeu? Não é que nem Minecraft que é uns cubos lisos, são esses cubos com textura Eu acho muito foda essa arte, tá? E o Hytale ele vai ter essa arte em algumas coisas, então por isso que eu tô no hype Esse jogo aqui ele lembra muito o Trove, certo? Só que o Trove é um RPG de ação Então ele tem também elementos de Cube World E tem um outro jogo, é que eu não lembro o nome, que você também faz vilarejos e coloca os bonequinhos pra funcionar Pra funcionar, pra trabalhar Ó, a gente não controla os bonecos, tá? Eles ficam andando aí, nossos moradores aí ó Tem os estilos próprios deles ó Certo? A gente não controla, a gente é tipo um deus do jogo, certo? E a gente vai fazer o tutorial aqui, que aí já dá pra mim É... a gente vai ver bastante do jogo no tutorial E vai dar pra mim explicar também pra vocês e aprender também Certo? Ó, um dos primeiros tutoriais aqui é mandar descarregar Só a gente clicar e vai ter que descarregar 26 peças Tá, simplesmente os bonecos vai Você dá a ordem e eles vão, tá ligado? Você não precisa colocar eles Aqui nosso barquinho, coisa linda de papai Olha que coisa mais linda, olha que maravilha da natureza esse barquinho E é tudo assim ó, tá vendo? Ó, com esse estilo artístico Isso que é legal, esse barquinho parece um caminhão Não é só o gráfico que é quadrado, tá ligado? Porque tem muita gente que depois do sucesso do Minecraft Achou que era só fazer um jogo quadrado que dava bom Teve muito jogo que era só quadrado, galera Serião E não, aqui não, aqui ó, você tem as ferramentas Tudo no estilinho dos pixels do... do servidor Hypixel Que na verdade é os caras que vão criar agora o Hytale, né? Pode ver, ó, é tudo no jeitinho do... do servidor do Hypixel, tá vendo? É muito legal Nossa, quem que é esse guri aqui? Nossa, você vai se queimar, ó Eita Caraca, maluco, ele já comeu aqui a parada, véi Ó, vamos construir a Bonfire, a Bondfire, ó E ela amplia também nossos... 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 é... no alcance das coisas, certo? Vamos colocar bem aqui no meio Certo Ó, tem que pegar alguém e colocar na função de... construtor Beleza Essa moça aqui, ó, ela vai ser a nossa construtora Ela vai lá pegar a ferramenta Ó lá Pegar a ferramenta, pegar o pedaço de pau Né? E vai lá construir a nossa Bondfire Eu sei que é Bonfire, galera Eu só tô zoando, tá? Ai, eu só tô falando errado Ai, ai, ai Para de ser chato Ó, a gente vai ter que dar uma função pro... Vamos ver esse cara aqui Esse cara aqui vai ser nosso lenhador Ele vai minerar e vai harvestear o negócio Galera, fica macho quando você fala errado Eu tô falando, zoando, galera Tô ligando Ó, create um mini task Selecionar o recurso a ser minerado Vamos pegar... essas árvores que estão aqui, ó Pode ser? Seis mesmo, pode pegar Seis dois Pronto Ah não, eu tinha que ter criado As... 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 As coisas, os pedidos Mas não era pra precisar... Não precisava ter... É... esperado fazer, né? Ó, groundwater E buckets Vamos lá, fazer aqui Clicar no ícone da maçã E a gente vai aqui, ó No well Well, o que que é isso? É um... um... poço É um poço artesiano Construir a game, mano Ah, construir um poço Tá pegando pedra ali, ó Aí, ó Precisa de pedra pra construir o poço Ah, pra criar uma nova... um estoque Um lugar de estoque De guardar as coisas E aí a gente demarca uma área Vamos clicar aqui, ó Isso Ali vai ser o lugar onde a gente vai guardar Vai dar pra guardar Create uma farm zone Pra criar uma farm zone Clique no botão de farm E demarca uma área A gente vai fazer a nossa farm aqui, ó Farm, farm, every day Farm, farm, farm Vamos aqui, ó Colocar a nossa farmzinha Ó, criei um stockpile, certo? A gente já viu isso naquele jogo dos bonequinhos amarelos Certo? Ah... criar stockpile Vocês pegam tudo que vocês plantarem aí E vão pra lá E aqui eu vou pegar... Eu vou colocar pra... Pra coletar isso aqui Pra tirar essa coisa da frente Pra construir a... Workplace É um lugar pra trabalhar, né? Abra o menu de construção E clique no... Botão que tem o workshop tab Basic Workplace Vamos lá Vamos colocar ela aqui do lado Pronto Bom, galera, ó Os trabalhadores estão começando a trazer aqui as coisas Pra construir nossas bordas Que a gente precisa Tá ligado? O que a gente vai fazer, ó E estão começando a pegar recursos aqui, ó Strongberry tá saindo aqui também A gente já tem comida E já tem água também, ó Tá de boa Tá falando pra expandir o território Ó Expandir o território Eu acho que é só crescendo Só jogando mesmo, ó Galera, a gente precisa expandir nosso território A gente faz isso Através de fornalhas Né? Então vamos mandar construir uma aqui Nossos construtores já vão vir pra cá Eu tô aprendendo mais ou menos aqui, ó Galera Ó Eu sei que... Eu vou colocar construtor Né? Você tá vendo que o construtor tá mais aceso Do que as outras funções, né? Tem sete pessoas trabalhando na farm? Ah, então ele vai ser construtor Tira da farm e bota construtor Já construiu aqui, tá vendo? Então já aumentou nosso lugar aqui, ó Tá vendo? É isso que eu tô falando, galera Então Eu preciso de pegar... Pegar esse aqui Botar aqui Pegar essa madeira Pegar essas árvores também Nossos caras que minera já vão vir pegar A gente tem que chegar até aqui Vamos pela praia Vamos fazer outra fogueira Outro bonfire Pra crescer mais ainda Essa outra bonfire aqui E a gente vai conseguir recrutar esses caras A gente tem que chegar até o... Além da... Da... Ela vai construir, ó Vai construir a bonfire E a gente vai... Ai, já tá pegando as coisas Tá roubando as coisas aqui, ó, mano Tá pegando as coisas aqui, cara Olha lá Tem que construir primeiro, mano Vocês tão roubando as coisas Dessas duas pessoas inocentes Mostrarem aqui primeiro a bonfire Eles trazem primeiro o material Pra depois começar a construir, velho Olha a tocha desse negócio, velho Olha isso aí, velho Nossa, parece uma borracha, velho Uma tocha maior que a pessoa, cara Meu Deus A tocha é do tamanho do pilar, velho Caraca, maluco As coisas aqui são desproporcional, velho Desproporcional demais Ó, o pessoal tá trabalhando aqui Pegando recursos Aham Não dá pra guardar aqui nada, não Por que tá guardando aqui? Isso, calma aí Pronto Olha lá Conseguimos Finalizamos o tutorial You have... Ó, resume, play, next tutorial Esse aqui é o tutorial inicial, tá? Vamos pro próximo tutorial Aí, esse aqui Esse aqui O que que é esse aqui? Esse aqui é outro tutorial? Não sei, velho Não sei Eu tô encarregando Tô levando as missões de tutorial Como se fossem missões de quest, galera Você entendeu? Caraca, nem sei... Nossa, mas eu nem me apresentaram esses números, mano Bom, Berta pra trabalhar no Basecore Assina Berta Berta, o que que é Berta? Berta é essa mina aqui Pra trabalhar no workshop Tá Beleza, aí vai ficar pro próximo vídeo, galera Beleza? Próximo vídeo A gente vai seguindo aqui o tutorial Do vídeo É um tutorial Mas a gente aprende junto E vocês também é bom Porque aí vocês também aprendem, né? E a campanha Se eu fosse fazer a campanha Eu vou ter que ensinar tudo isso aí Pra vocês, mano E eu nem sei, velho Mas, ó É isso aí Beleza? Próximo vídeo A gente continua aqui Aprendendo a jogar esse game Beleza? E é isso aí, galera Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Clica no gostei, galera No like A gente vai ter mais vídeos desse game aqui Que eu gostei muito, certo? Espero que vocês também tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado.